Olá, eu sou o Henrique e você está no canal Arte Viral. Esse é um canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre imaginação. Você sabe o que é imaginação ativa? Se não, esse vídeo é pra você. Ao longo da história, muitos pensadores escreveram sobre a imaginação. Certa vez, Einstein disse, a imaginação é mais importante que a inteligência. Imaginar é produzir mentalmente imagens em ação. Reproduzimos o que foi percebido pelos cinco sentidos. Em nossa sociedade, existe uma primazia do sentido da visão sobre o tato, sobre o olfato, sobre o paladar e sobre a escuta. A mente realiza aproximadamente 60 mil vezes mais conexões neurais e mnemônicas a partir de imagens do que com palavras. É comum associarmos a fase imaginativa da vida com a infância, pois todos os pensamentos das crianças estão ligados aos sentidos e às emoções. A brincadeira fantasiosa desempenha um papel importante no desenvolvimento de qualquer criança. Quanto mais imaginativas as brincadeiras de uma criança, mais profundo seu pensamento tende a ser na fase adulta. Aos poucos, as crianças normalmente abandonam o uso da imaginação fantasiosa e passam a usar a imaginação construtiva. Muitos filósofos escreveram sobre o tema da imaginação. Platão entendeu a imaginação como potência passiva e que não teríamos o controle sobre o que entra no inconsciente e nem sobre o que é produzido nos sonhos. Aristóteles evidencia a natureza ativa dessa potência. Por exemplo, podemos imaginar algo sem que estejamos vendo esta coisa. Neste caso, a imaginação depende da vontade. Santo Agostinho afirma que cada ser humano retém em sua memória as imagens das coisas experimentadas sensivelmente. Trazemos assim essas imagens como uma espécie de registro do que anteriormente foi vivido. Para desenvolvermos o que Carl Jung chamou de imaginação ativa, em primeiro lugar, é preciso desligar a mente do senso crítico. Desligar também aquela parte que diz o que é verdadeiro ou falso. Libertar-se de julgamentos e do controle sobre os pensamentos. Escolher um lugar calmo, silencioso, em que possa ficar tranquilo. Respirar profundamente e de maneira relaxada. Criar na mente uma imagem ou situação bem detalhada. O que se imagina deve ser o mais parecido possível com a experiência real. Atenção às imagens, aos sonhos, aos cheiros, aos gostos e todos os outros detalhes do cenário. Imaginar é como sonhar. Uma sensação ou emoção também podem ser o ponto de partida. Em seguida, tenta-se descobrir que tipo de imagem expressa esse humor. Ao fixar qualquer imagem na mente, ela se altera naturalmente, pois o simples fato de se contemplar a imagem mental já a animará. Nesse momento, o consciente e o inconsciente estão unidos. Imagine mudanças nas imagens. Imagine-se no tempo presente. Ao final, é muito importante registrar a experiência por meio da escrita, da pintura, da escultura ou do desenho. Com a dança, podem emergir conteúdos inconscientes de maneira intensa, ocasionados pelo movimento da expressão corporal. O movimento artístico, conhecido como surrealismo, tinha como objetivo uma expressão artística sem restrições sobre o inconsciente, que é a fonte da imaginação, dando grande importância aos sonhos e aos símbolos. Podemos dizer que a imaginação é o primeiro passo de um processo criativo e que na arte é fundamental que a imagem produzida na mente, ou o seu esboço, seja materializada. E esse foi o nosso resumo da semana. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve! Arte Viral